Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Saeto e estamos anunciando aqui a nossa nova parceria do YouTube entre Saeto e o Ganado. Saeto Games agora é o mais novo parceiro do Ganado. Primeiramente eu queria dizer a todos vocês que sejam muito, muito, muito bem-vindos ao nosso novo canal. E você pode esperar o que? O que esperar dessa nova parceria do Saeto Games e o Ganado? Pode esperar muitas gameplays sensacionais, na qual eu vou trazer alguns conteúdos de PS4, de Xbox One, de Android também. E na parte dos PCs, jogos mais antigos ou até mesmo jogos que são exclusivos para PC vai ficar com o Ganado. É isso aí galera, eu desejo profundamente que vocês gostem do nosso novo conteúdo, se inscrevam, curtam, comentem aí nos nossos vídeos. E é isso galera. Mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso novo canal e vamos fazer essa parceria durar para sempre. Forte abraço a todos! Fala galera, beleza? Agora, depois de vocês terem ouvido o Saeto, é a minha vez de estar falando a respeito do nosso canal. Primeiramente, eu quero avisá-los que os links dos nossos canais à parte estão sempre na descrição do vídeo. Segundo, a gente vai estar trabalhando em equipe, só que de uma forma um pouco mais diferente. Como vocês podem imaginar, eu moro um pouco longe e o Saeto mora um pouco longe. Ambos são de São Paulo, porém eu sou do interior e ele é da capital. E assim, às vezes ele vai estar trazendo lives ou gameplays do PS4, como ele já falou antes. E eu vou estar trazendo mais jogos retrô, jogo antigo. Então, se você tiver uma sugestão e quiser comentar qual jogo eu posso estar trazendo, ou o Saeto pode estar trazendo, deixa aí no comentário, porque assim você incentiva a gente a trazer uma série específica. Também, antes da gente começar a publicar vídeos, quero avisá-los que esse canal, o intuito dele é diversão. A gente tem o objetivo principal de crescer esse canal, mas também de crescer os nossos canais. Eu sei que é muito jato ficar pedindo pra vocês ficarem se inscrevendo, dar like, se gostar, mas a gente pede isso porque assim a gente consegue observar o feedback de vocês com relação a qualquer vídeo de gameplay ou série, e aí vai. Também quero avisá-los, tá? Que eu vou estar procurando deixar organizados os vídeos em playlists, pra caso você gostou de um episódio e quer ver a continuação, se tiver uma playlist lá você pode assistir em continuidade, tranquilo. Fora, que também eu ainda estou em desenvolvimento com o Saeto, com relação aos quadros dos canais. Mas os principais seriam assim, Gameplay, que é um vídeo curto de um... Mostrando um jogo só, sem tanta explicação com relação ao contexto histórico ou detonado, e aí vai. Também tem o quadro da Playtrug, que é quando a gente joga um jogo pela primeira vez. Boa parte dos jogos que eu vou trazer, acredito eu, que vai ser Playtrug. Também tem um Let's Play, que Let's Play seria uma série, tá? De início ao fim do jogo, disponibilizando episódios pra vocês. O outro quadro, que é a live stream, eu não vou estar podendo fazer, mas acredito eu que o Saeto vai. E eu vou estar participando lá no chat. Então, lembrando, se vocês quiserem trocar uma ideia com nós dois ao mesmo tempo, essa é a oportunidade, quando o Saeto estiver online. Também quero avisá-los, tá? Que nós agradecemos demais a sua presença nos vídeos. Muito obrigado. E eu vou indo nessa, porque... Bom, eu acho que eu já tagarenei demais, né? Eu sou muito tagarela. E muito obrigado pela sua atenção. E sejam bem-vindos ao canal do Saeto e Ganado sempre. É nóis. Falou. Falou. Falou.